Qual a finalidade? O que você está querendo comprar o imóvel aqui, vender rapidamente, vir morar ou não? Eu sempre falo para ele o seguinte, as leis locais, elas são bem diferentes das leis do Brasil. Então, no Brasil, o imóvel, ele é hereditário, ele passa para a família automaticamente. Então, o pai veio a falecer, passa para os herdeiros, né? Aqui nos Estados Unidos, isso não acontece. Então, as duas formas que as pessoas podem se precaver... Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do Canal Perguntas. Fala aí, galera. Aproveitando o meu amigo Sam, para fazer pergunta, para educar a gente, que eu também quero ficar experto nisso. Fala aí, Sam, beleza? Bom, pessoal, tudo bem? Ó, estamos aqui, metrô A, se for meter a câmera para frente, que você não fica olhando para a cara feia do Sam nem para a minha. Sam, é o seguinte, cara, a gente ouve dizer que a todo mundo que vai comprar casa aqui, que é... Não sei se é a palavra imigrante, internacional, como que fala? A gente fala estrangeiro. Estrangeiro, isso. Que é estrangeiro. Eu ouço os corretores falar, ah, é bom abrir uma empresa. Para que que precisa abrir empresa para o estrangeiro? Olha, eu vou ser bem sincero, tá? Você recomenda isso? A gente recomenda, e a gente fala sempre para o cliente, buscar um advogado também na área, para que ele tire todas as suas dúvidas. Eu não sou advogado, mas a minha experiência imobiliária, eu me sinto com direito suficiente para falar sobre o tema. Você pergunta se é para uso pessoal? Eu tento conhecer o cliente, Paulo, para ver, assim, qual a finalidade, o que você está querendo comprar o imóvel aqui, vender rapidamente, ir morar ou não. Eu sempre falo para ele o seguinte, as leis locais, elas são bem diferentes das leis do Brasil. Então, no Brasil, o imóvel, ele é hereditário, ele passa para a família automaticamente. Então, o pai veio a falecer, passa para os herdeiros, né? Aqui nos Estados Unidos, isso não acontece. Então, as duas formas que as pessoas podem se precaver é ter um testamento ou comprar um imóvel em nome de uma empresa. E eu deixo bem claro, essa é uma empresa americana, não tem nada a ver com a empresa jurídica que a pessoa tem no Brasil. No Brasil, isso é outra coisa aqui. É uma empresa que ele vai abrir dentro do estado da Flórida. E é barato também, né? Às vezes o cara tem medo que é burocrático, essas coisas não. Tem pessoas, eu, você, talvez a gente saiba manusear, a gente pode entrar no próprio website do Sunbeast. A gente vai gastar talvez aí 100 dólares para fazer, 120 dólares. Para pagar um profissional. Um contador, um profissional que vai abrir e fazer os livros da empresa e tal. Uns 500. 500, 600 dólares no máximo. Depende de quantos sócios tem, você pode ter 99 sócios. Olha só, mas qual que é a vantagem que eu não estou entendendo? Hoje, a gente mostra para o nosso cliente brasileiro, a gente percebe que ele quer sempre ter uma blindagem maior, sobre o nome dele. Ele está trazendo dinheiro para investir dentro dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Você compra a casa no nome de uma pessoa jurídica, uma empresa que você formou aqui. Você pode ter 2, 3, 4, 5 sócios que seja. Então, você está formando a empresa, abrindo a empresa nos livros, você vai determinar quantas cotas cada proprietário, cada sócio tem. Então, digamos que sejam dois sócios, cada um tem 50%. Eu e você somos dois sócios, somos donos desse imóvel. Você tem a sua família, eu tenho a minha. O que acontece se eu venho a falecer? Quando eu formei essa empresa, esses livros, eu disse que os meus 50% dessa empresa vão para a minha família. Então, a gente faz isso antes. Exato, exato. Comprou a casa já no nome da empresa, a escritura do imóvel saiu. E consegue financiar também? O banco hoje, temos um banco aqui que a gente trabalha com ele, é o Banco BBVA, Banco Bilbao de Vizcaia. Eles fazem financiamento para o cliente estrangeiro brasileiro, 25% de entrada. Você compra a casa, abre a empresa, faz tudo na mesma época. O financiamento e a escritura já saem registrados no nome da empresa. Poxa, que legal. Quer saber mais uma vantagem? Claro. Vamos lá. Hoje você vai vender uma empresa, você vai vender uma casa dentro dos Estados Unidos. Você comprou a casa 2, 3, 4 anos atrás, a casa está no seu nome. Você vai vender a casa. Existe uma lei, que se chama FERPTA, F-I-R-P-T-A, que todo estrangeiro que possui imóvel nos Estados Unidos e vende este imóvel, no dia do fechamento, o cartório é obrigado, por lei, em recolher 15% do valor bruto da venda. Então você vendeu aí uma casa de 400 mil dólares, 60 mil dólares, o cartório vai recolher e vai mandar... Não tem conversa, o cartório já arranca isso... Já arranca na hora. E manda para o Leão, que é o nosso IRS, como a gente fala aqui. Sim, mas se eu tivesse uma empresa, isso não acontece. Porque a empresa americana? A empresa americana, exato. Independente que o proprietário da empresa seja estrangeiro, se ele tiver dois sócios, o cartório, não tem obrigatoriedade nenhuma de recolher esses 15%. Ah, então economiza. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte, abrindo uma empresa, se eu sou estrangeiro, abrindo uma empresa, eu já deixo escrito, se caso eu venha a falecer, para quem que vai o meu 50%, ou 10%, ou 1%, o que for, porque caso eu não tiver a empresa, a hora que eu morrer, ou no Brasil, ou aqui, aí vai dar uma briga de sócio, tem que provar. Como funciona aqui? É direito hereditário normal ou não? Não, a pessoa vai ter que ter um testamento se ela não tiver a casa no nome de uma empresa, tá? Ela vai ter que entrar na justiça, no Brasil a gente conhece isso como... Você faz, eu esqueci o nome agora. Inventário? Inventário, né? Então, acaba sendo muito burocrático. E caro. E caro. E as taxas que você paga aqui são muito altas. Então, a empresa, essa é a vantagem, entre outras, né, que você tem, de estar blindando o seu nome, porque aqui nos Estados Unidos é tudo recorde público. Então, todo mundo pode entrar na internet ou... Ah, é verdade. Até é bom que o Sam tá falando isso, porque às vezes você quer comprar uns negócinhos aqui, mas não quer que o mundo fique sabendo. Você abre a tua empresa Jojo USA. Cara, ninguém nunca vai achar que você é o dono da empresa Jojo USA, não é? Pode até achar, mas não é tão fácil como meter o teu nome. Sim, mas a pessoa tem que ter conhecimento. É, é, que daí não é pra qualquer um. Tá procurando. Então, tem inúmeras situações que a gente pode colocar pra uma pessoa. Então, eu converso com o cliente, entrevisto ele, falo, e a gente identifica que realmente comprar no nome de uma empresa é o melhor cenário. É barato pra abrir e o interessante, você não tem funcionários, você, essa empresa não emite nota fiscal. E é tranquilo isso. Você não tem que recolher imposto nem nada. Você tem que pagar uma taxa anual pra manter a empresa aberta e o contador que vai fazer essa documentação. Acho que no máximo você gastaria isso aí, mais que isso você não gasta. Muito bom! Aí, ó, vivendo e aprendendo, falando com quem manja. O Sam é um dos tops, uns não. Vou falar que o Lance vai ficar com raiva. É o top vendedor da Florida Connection. Desculpa que não era pra falar, mas falei que quem manda no canal sou eu, quem não gostou, azar. E sorte tua, né, Lá? Gente, obrigado aí por sempre estar acompanhando, prestigiando, assistindo a gente. Gente, eu sempre falo pros nossos clientes, a experiência é fato, né? Você tem que ter conhecimento sobre o que você fala. Lógico que eu não domino tudo, mas o tempo que a gente tem no mercado, fazem 14 anos que eu trabalho no mercado imobiliário, fazem 18 anos que eu resido aqui na Flórida. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, com as parcerias que nós temos, aprender muito, né, atender o cliente internacional da melhor forma e capacidade. Então, com certeza, a gente pode representá-los, ajudá-los. Desculpa o que eu tô falando, eu tô dirigindo. Ah, ótimo, porque tá aproveitando o tempo. Valeu então, Sam. Galera, o seguinte, Sam tá com a gente, segue esse carro aí, e a gente vai falando, e eu vou aproveitar ele, porque o cara, como sabe, traz boas informações pra vocês, educação pra fazer a melhor escolha. Esse é o objetivo, quer comprar com o Sam? Bem, não quer, o azar é teu, mas o que a gente quer mesmo é que você saiba o que você está fazendo e por que você está sabendo. Beijão, fala tchau de novo, Sam. Tchau, tchau, galera. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau, tchau.